Conta da onde é que você tirou. O artista é muito lindo, sabe? Para mim é muito especial mesmo. Agora, falando aqui do currículo da Marta, título de Ashera, Acharya e Trainer of Yoga Teachers pela Federação de Yoga Internacional, Índia. Autorização para dar formação a professores. Professora de Hatha Yoga pela Faculdade de Educação Física, FMU, Yoga Terapia Hormonal, Cundiná Rodrigues, 1, 2 e 3. Professora de Yoga pela ABPY, na Associação Brasileira de Professores de Yoga, Rio de Janeiro, formação em terapia, Ayurvédica e Yoga no Sudam Dharma, Mandalam, Uberlândia, Minas Gerais. Formação em Biopsicologia no Instituto Visão Futuro, terapeuta ayurvédica, formada no curso avançado de terapias, ayurvédicas e yoga na Internacional Academia of Ayurveda, em CUNY, na Índia. Ministra de cursos de yoga, terapia hormonal, consciência alimentar, alimentação ayurvédica, alimento vivo, brotos e grãos germinados, graduação em teologia e frequência de brilho. Então, e é isso. Bom, Marta, seja bem-vinda, tenha vontade. A palavra agora é para você. Gratidão, vocês, pela recepção tão linda, né? Tanta palavra difícil aí, né? Mas, na verdade, tudo isso é um caminhar, assim, de um chamado muito grande interno para esse autoconhecimento, essa busca que todos vocês me parecem, né? São pessoas que têm uma caminhada também muito grande, têm uma busca e têm um encontro, assim, com algo que preenche. E minha vida com yoga é um pouco isso, né? Algo que veio em direção a olhar para mim e falar nossa, não quero mais essa vida, eu quero mudanças, eu quero um outro estado de compreensão das coisas, né? Então, comecei a buscar. Mas sempre tive esse chamado muito forte, assim, por essa sabedoria oriental, né? Porque é um trabalho de olhar para si, né? De tirar um pouco a visão do externo e voltar para dentro. Yoga, o termo em si, né? Tanto faz, né, Givaldo, como yoga ou yoga, não é? Porque se a gente olhar o termo sânscrito mesmo, lá da Índia, quando você lê no sânscrito, porque o sânscrito, ele não tem o som ó aberto, ele só tem ó. Então, se eu for ler o termo lá na Índia, seria yoga, né? Ó, ainda é um termo masculino, yoga. Mas aqui no Brasil, a gente procurar no dicionário, a gente tem ele escrito com I, com Y, quer dizer, ele já ocidentalizou. Então, pode ser yoga, porque nós temos esse ó aberto, né? Tanto faz, eu acho que é uma questão de pronúncia. Mas é uma ciência, é uma filosofia, é uma maneira de olhar para a vida muito ligado a essa sabedoria oriental, né? Que veio de lá da Índia, então vem, intuído pelos grandes mestres, como uma maneira de acabar com todo o sofrimento. Então, é incrível você pensar que há uma ciência, uma maneira que você tem, uma maneira de viver, que pode entrar lá nas raízes das nossas ansiedades, das nossas preocupações, dos nossos medos, das nossas inseguranças e acionar, né? Tirar isso pela raiz, né? Então, a proposta, né? Quando Patanjali, que foi o codificador, que codificou o yoga mesmo, que é essa ciência, ele traz os passos para que a gente chegue nesse estágio. De estar feliz, de estar em paz. E uma das coisas que eu percebi, que eu já fui à Índia nove vezes, já estudei muito, já fico lá internada, lá buscando, uma das coisas importantes, né, para nós, é assim que os mestres querem saber, você é feliz, né? Você está feliz? Então, esse estar feliz é um olhar muito profundo para nós, porque essa alegria, essa estabilidade, ela vem de dentro, não é? Aí é que vem esse termo yoga, ou yoga, que vai nos... Não é nada mais do que eu olhar para mim, me abrir para mim mesmo, não é? E como seriam esses passos? Então, é super interessante, se a gente quiser buscar, como que um mestre... Porque, na verdade, Patanjali, naquela época, ele é um ser que não tinha muita individualidade, né? Se a gente buscar, numa época em que eles intuíam essas sabedorias e disponibilizavam sem achar que eles eram o codificador daquilo. Então, eles têm consciência que essa é uma sabedoria que vem intuída dos grandes mestres, uma sabedoria que está além do tempo, da individualidade, não é? Então, vamos lá.